Estamos aqui na matriz de São Sebastião, em Ponte Nova, e hoje é dia 11 de dezembro de 1988. Carolina e mais algumas coleguinhas e coleguinhas vão fazer hoje a sua primeira comunhão, seu primeiro encontro oficial com Cristo. Daqui a pouco a cerimônia vai prosseguir e nós vamos fazer esse registro. Aqui a amiguinha de Carolina, Raquel Simeão, fazendo uma pré-eleção aqui, antes do início da cerimônia propriamente dita. Aqui agora, a entrada daqueles que vão fazer hoje a sua primeira comunhão. Aí a Carolina Fialha. A. 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com Amém. 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 Em nossas brincadeiras, nem sempre fomos bons amigos. E por isso, Jesus, pedimos o seu perdão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL